De forma inédita aqui no Maranhão, não é inédita no país, outros parlamentares federais já fizeram isso, nós estamos fazendo pela primeira vez no Maranhão um edital de meninas. Antes de tudo, é parabenizar pelo formato da destinação, a forma como ela foi discutida, como ela foi pensada, de comum acordo com os anseios da comunidade acadêmica, com a trajetória do deputado Duarte. E o segundo ponto, que é o desdobramento disso, é pensar que o recurso formatado desse modo chegará ao estudante atendendo prioridades, atendendo questões que são importantes, acho que as decisões de hoje aqui são um exemplo de como nós podemos proceder à destinação de recursos públicos de maneira ampla, democrática e transparente. Louvo essa iniciativa do deputado Duarte e que assim tenhamos sempre o ensino superior do Estado do Maranhão cada vez de maior qualidade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti